e fala aí pessoal xandão na construção na área olha só pessoal eu vou estar preparando uma ferragem aqui tá é para mim fazer a baldrame essa ferragem aqui ela é de 8mm ela vai atender a necessidade que a gente precisa nessa baldrame tá eu tenho aqui ó que é o ultra fer 100% é um produto aí do pulo do gato tá eu vou estar utilizando aqui porque porque essa ferragem aqui ela começou a dar um ferrugem chove a ela tem contato com a água e começa a ferragem começa a água mas é o oxigênio começa a fazer ela a enferrujar né que que eu vou estar fazendo pessoal eu vou estar aplicando o ultra fer 100% que ele é um convertidor tá esse ferrugem aqui vai parar não vai continuar esse essa ferrugem aqui ele além de ser um convertidor é um preparador de fundo também para tá podendo fazer uma pintura em calha só calha tiver ruim você passa na calha ferro tá você vai passar ele e pode pintar aqui tá bom não tem problema eu vou estar eliminando de vez a ferrugem pessoal com esse produto aqui ó neutra ferro sim ó e Cuidado, tá, pessoal? Eu vou estar aplicando ele todo Aqui na minha Na minha ferragem, tá? Pincel, ó O trabalho é esse aqui, pessoal Todos os campos Onde ele Essa ferragem aqui Ela não vai Ela, esse ferrugem aqui Vai parar, né De A ferragem vai parar de oxidar Porque a gente está impedindo aqui Fazendo isso aqui A gente está impedindo Que esse processo Do ferrugem aqui Continue, tá? Eu vou estar fazendo a aplicação Nela toda O trabalho é isso aqui, ó Se você tiver aí Um 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 alicate aí Enferrujado Alguma ferramenta aí Enferrujada Só colocar dentro dele aqui, ó Num vasilhame Colocar Essa ferramenta No produto Fica limpinho, tá? Você recupera Você recupera A sua ferramenta Tranquilamente Utilizando Nesse produto aqui Eu vou fazer a aplicação Nele todo aqui, ó Pessoal Eu virei A nossa ferragem aqui Certo? Aí eu estou aplicando Do outro lado Tá bom? Aí, ó O trabalho é esse Então eu estou fazendo o que? Eu estou impedindo Que a minha ferragem Estrague, né? Que eu perca a seção Do ferro aqui Porque esse ferrugem aqui Ele nem começou a comer A seção do ferro O Ultra Fer 100% Ele é um produto, pessoal Que ele vai É Ele vai acabar aí Ele vai impedir, né? Que a sua Que a sua armadura Perca a seção do ferro Por causa do Do ferrugem Tá? Ele É um convertedor de ferrugem E um fundo preparador Certo? A gente vem aplicando Igual eu estava falando com vocês Ele serve para vergalhões Chapas Metalões Ferro em geral, pessoal Entendeu? Ele é um convertedor E um fundo preparador Tá? De pinturas Igual aí Você tem um metalão Você Passa ele Certo? Você passa ele E depois pinta Faz a pintura E assim Você protege O seu Metalão Protege a sua Chapa Certo? É para isso Que ele serve Eu vou Estar aqui Preenchendo Toda a área Certo? Não deixar Nenhum ponto aqui Sem aplicar o produto Correto? E é isso aí E é isso aí pessoal Esse aqui é mais um produto Da linha E o pulo do gato Vocês que Estão me acompanhando Aí Sabe que eu uso Os produtos Porque Os produtos São excelentes E a eficácia Também Né? Vocês tem acompanhado Aí no meu canal Que eu Estou trabalhando Com todos os produtos Ali Da linha Do pulo do gato Tá pessoal? Por quê? Porque eu quero garantir O melhor para os meus clientes Certo? Quando a gente Vai fazer o trabalho Nós Nós prezamos Pela qualidade Se minha mão de obra É qualificada Eu vou usar um produto Bom Um produto Que vai atender O requisito De qualidade Certo pessoal? E Vocês aí Que não foram inscritos No meu canal Se inscreve pessoal Não deixa aí De se inscrever Isso aí é muito importante Tá? Se inscreve aí pessoal É Através aí ó É Da inscrição de vocês Não Não paga nada Tá? É grátis É só apertar aí O botãozinho vermelho aí E se inscrever pessoal Não Não paga nada E vocês vão Sempre ter aí Um conteúdo de qualidade A gente buscando aí É conhecimento Tecnologia Né? Pra que a nossa obra É Não venha ter problemas Correto? Pra que fique um trabalho Bem feito E eu apenas aqui ó Um pouquinho Vem aplicando É só É só eu deixar secar aí ó O produto Que Eu proteger a minha armadura Minha armadura está protegida Aqui eu não vou ter problema De oxidação Certo? Porque além de eu ter Porque além de eu ter Já É Protegido ela Pra que essa ferrugem Pare Usando O produto 100% Ultrafer Eu vou estar Cobrindo Ela de concreto Vai ser Vai ser a minha Baldami Então ela Não tendo oxigênio Ela não vai oxidar O que faz A nossa ferragem estragar É quando Bate a água E entra o oxigênio Aí ela vai pegar E vai começar O ferrugem agir E corroer As nossas barras Então pessoal Esse é o trabalho Não tem dificuldade Certo? Ó Vou estar aplicando aí ó Já apliquei na barra toda Tá? Minha barra aí Está toda aplicada Com Com Ultrafer 100% Então pessoal Esse é o trabalho A aplicação Não é complicada Como eu estou com essa luva aqui Que ela Não pode molhar Eu A minha luva De borracha acabou Eu vou dar uma dica Pra vocês aí Se vocês for aplicar Numa chapa Aí numa calha Pega Até uma Uma buchazinha Essas buchas de lavar louça Você consegue aplicar melhor Tá? E Mas proteja a sua mão Tá? Sempre Sempre proteção Proteja a tua mão Tá? E é isso aí pessoal Ultrafer 100% Recomendo Um excelente produto Vocês podem ver aí Que a gente está trabalhando sério Valeu pessoal? E é isso aí Não deixa de se inscrever Deixar o like Comentar E compartilhar E compartilhar aí pessoal Compartilha aí o canal Xandão na construção Vem fazer parte Dessa família Valeu pessoal Xandão na construção Até o próximo vídeo E o próximo vídeo E aí